Olá amigos! Boa noite, tudo bem com vocês? Estou gravando agora à noite. Hoje está fazendo muito frio aqui na minha cidade. Hoje é dia 13 de junho do ano de 2019. E eu resolvi fazer um caldinho de feijão, uma receitinha bem facinha, que vale a pena vocês fazerem em casa aí. E resolvi gravar e compartilhar com vocês essa receita deliciosa aí. O que eu vou estar utilizando nessa receita? Lembrando que a quantidade vai depender de ingredientes, vai depender da quantidade de feijão que vocês vão fazer para a quantidade de pessoas, né? Aqui somos poucas pessoas. Eu vou estar utilizando calabresa, já deixei picado para adiantar, bacon, cebola, alho. Primeiro, eu vou temperar, vou colocar um pouquinho de páprica picante. O meu feijão, que é o ingrediente principal, ele já está cozido. Então depois eu vou bater. Se você não tem feijão cozido, cozinha, fica até mais gostoso. Cozinha o feijão fresquinho, deixa ele cozinhando aí uns 15 minutos. Coloca umas duas folhinhas de louro para dar um sabor melhor ao seu feijão, tá? E o sal. Aí agora eu vou estar fritando aqui. Bora lá começar. E o sal. E o sal. E o sal. Vamos misturar um pouquinho e vamos deixar assim, ele ferver, tá? Para ele apurar o sabor, né? Para o feijão apurar, pegar esse sabor do bacon, da calabresa. E vocês deixam ele aqui um pouquinho, ferver aqui uns 5, 10 minutinhos. Para dar mais sabor ao seu caldinho, tá? E vocês provam se está bom de tempero, se precisa de sal, tá? Sempre o menos é mais. Coloque aos poucos, né? Porque aí tem conserto. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui e já volto. Colocar um pouquinho de sal. E aí, sal? E aí, sal? Achei que tá meio sem sal. Agora vou dar uma misturada no sal aqui. Se vocês quiserem afogar um arrozinho para acompanhar, né? Fica ao critério de vocês. Aqui, ó, a gente vai comer só o caldinho. Já tá fervendo. Olha como é que tá bonito, gente. Olha isso. Olha. E tá cheiroso. Hum. Deve que tá. Eu provei, né? Experimentei um pouquinho. Tá bem gostoso. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde agora. Só um pouquinho. Não é muito não. Dá uma misturada e depois você vai acrescentando aos poucos aí no seu pratinho aí. Vamos dar uma misturada e já pode desligar já. Agora é só servir. Convidados a comer um caldinho comigo aqui nesse dia frio? Eu vou servir. E vou mostrar pra vocês. Que cheirinho gostoso. Um pouquinho mais de cebolinha aqui. Porque eu gosto de cebolinha nos caldinhos. E aí, meus amores. Olha. Olha isso. Que delícia, ó. Tá vendo? Gente, tá muito gostoso, tá? Vale a pena vocês fazerem essa receitinha aí. Viu como é fácil? Fácil, gostoso. E com esse friozinho melhor ainda. Tá vendo? E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Vou deixar os ingredientes aí na descrição do vídeo. Se você gostou, não deixa de dar aquele like. Te curtir o vídeo aí. Pois ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Fica logo aí embaixo. Ativa o sininho de notificações. Seja super bem-vindo aqui no canal. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, meus amores. Até mais. Tchau, tchau, tchau.